Oi, minhas migas e meus amigos, tudo bem? Começando mais um vlog aqui no canal. Ai, amei ter vocês aqui, migas, migas! Uhul! Gente, meu Deus, cabelada, é por causa que eu tô assim progressiva. Gente do céu, deixa eu contar pra vocês uma coisa. A tia tá aqui, mas o tio, né? Eu olhei bem o primeiro pra cá. E a gente tava conversando aqui, aí o tio falou, né? Deu a ideia de fazer aquele chimango, sabe? Que eu faço, biscoito de polvilho. Só que eu lembrei que eu tinha tirado um peito de frango pra poder fazer uma torta. E coloquei embaixo, tava descongelado. Ainda bem que eu lembrei, senão poderia até estragar, né? Então, vamos fazer uma torta de frango hoje, né? E vou gravar pra vocês verem o passo a passo de como eu faço a minha torta. Gente, faz muito tempo que eu não faço torta. Meu, que dama de casa é essa? Pera que eu vou quitar escuro aqui, ó. Vou pegar o tripé pra vocês sentarem, né? Que vocês não merecem ficar todo o tempo em pé, cansando os pés de vocês. Então, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal e vem acompanhar com a gente mais um vlog. Minhas migas, invadi o vídeo aqui rapidinho. Vou falar uma coisa muito importante pra vocês, tá? Então, prestem atenção aqui rapidinho nesse pedacinho de vídeo. Depois vocês vão me agradecer, tá, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Sabe a progressiva Fashion Gold que eu uso no meu cabelo? Eu uso ela já faz cinco anos e o que acontece? Eu usei ela grávida do Lucas, porque grávidas lactantes podem usar. Então, o que acontece? Eu usei ela quando tava grávida do Lucas, quando tava amamentando também o Lucas, eu usava progressiva. Muitas mamães usam, né? Essa progressiva. Porque ela não tem formol, gente. E outra coisa, ela alisa muito bem o cabelo. Qualquer tipo de cabelo ela alisa, tá? Vocês vão me perguntar, mas Dani, como é que ela alisa o cabelo se ela não tem formol? Ela alisa o cabelo porque ela tem cinco ácidos bons, tá? E a junção desses ácidos fazem alisar o nosso cabelo, entendeu? Os ácidos que tem composto nessa progressiva é o ácido cáprico, o glutâmico, o málico e também o lático e glicólico. Esses ácidos, eles, né, juntam ali e fazem alisar o nosso cabelo. E eles não são prejudiciais na nossa saúde. Então, essa progressiva, ela é compatível com todas as químicas. Se você tem alguma química no cabelo e fica com medo de fazer alguma progressiva, pode fazer sem medo. Porque essa progressiva, ela não tem problema fazer. Mesmo que você tenha outra química no cabelo, tá? E ela não arde ouro, não tem cheiro forte. Ela é perfeita. Ela também não tem amônia e nem chumbo, tá? Esses ácidos que contém nela não é prejudicial à nossa saúde, entendeu? Tem ácidos que são bons também. Por exemplo, o limão. O limão é um ácido bom, né? Ele é ácido e é bom. E o que acontece? Ela tá na promoção, tá? É o mês das progressivas, nesse mês de agosto. Ela tá com frete grátis pra todo o Brasil, gente. Tá com preço bem abaixo, tá? E o que acontece? Tem vários combos também. Você pode comprar a progressiva que vem com shampoo, com a máscara ou só a progressiva. E tem hora que por causa de R$50, você ganha um shampoo e uma máscara top pra vocês usarem aí, tá bom? Então, só vim dar esse recadinho pra vocês. Se você quer comprar, eu vou deixar o link aqui embaixo de todos os combos pra vocês irem lá e verem, tá? Lembrando que o frete tá grátis pra todo o Brasil. Então, já aproveita, minha filha. Aproveita a promoção. Eu já coloquei no Instagram. Muita gente tá aproveitando a promoção. Porque, realmente, é o momento da gente comprar, minha filha. Eu amo comprar na promoção. Então, manda pro seu parente aí que tá precisando de uma progressiva e tá grávida e quer, né? Fazer alguma coisa no cabelo, quer alisar e tudo mais. Gente, ela é muito top. Então, por isso que eu invadi esse vídeo. Fiz questão de invadir. Pra contar pra vocês essa promoção. E ainda tem frete grátis. Tem que aproveitar agora, filha. O link tá aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, entra no meu Instagram. Que eu também tô explicando lá pra vocês direitinho como as coisas sobre a progressiva. Vocês vão entender melhor, tá bom? Continua assistindo o vídeo agora, tá? Me perdoe que eu quis interromper aqui. Mas foi muito importante. Porque eu sei que vocês gostam de aproveitar as promoções também, né? Então, corre na puta aproveitada. Tá aqui, ó. Jovem, tio Renito. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Oi, gente. Estamos tomando um cafezinho aqui de leve, ó. Com pãozinho. Caprozano. Tá alegrado, gente. Jogando com essa forma. É. Daqui a pouco eles vão pro ensaio. É, isso aí. Daqui a pouco eles vão pro ensaio, tá, gente? E a tia também tá aqui, ó. Oi, tia. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Tô aqui fazendo um temperinho pra nós comer uma torta. Uma torta gostosa, né, tia? Com catupiry. Uma torta gostosa. E eu vou gravar tudo pra vocês, então, né, amiga? De verdade. Cadê o meu like, hein? Você não deixou ainda? Adiantei aqui o quê? Só coloquei o peito de frango aqui, né? Pra poder cozinhar, tá? Então tem um quilo de peito de frango. Aquela bandejinha, tá pegando aí? Eu peguei uma daquelas. Deu a limpadinha, né? Tirei as aquelas coisas. Todas as gordurinhas que tem. E coloquei aqui. Você colocou sal? Não. Tu aga, né? Só fiz tampar. Ah, tá. Não, vou colocar um pouquinho de sal, só pra poder, né? Pegar só um leve salzinho, assim. Porque geralmente, gente, colocam uma pedrinha de caldo de galinha, mas eu não tenho. Eu não comprei. Eu fui fazer compra e esqueci de comprar. Você aprendeu? É. Não é? O que tem aqui é sazon, né? Se fica legal ou não. Sazon, sazon, fica bom também. Vou colocar um pouquinho também, só pra poder capilar, assim. Um pouquinho de sazon, só tinha meio pacote. Vou colocar sal também, porque aí fica bom. É que eu esqueci. Ó, um salzinho assim, ó, de leve. Pronto. Aí pronto, gente. Só tampar aqui e esperar cozinhar, pra depois que a gente faz uma churra. Ui. Peraí. Tá, não pode, hein? É porque a gente não dá uns pezinhos, ela tem rodinha, sabe? Aí quando fecha, tem que tirar um pouquinho pra poder abrir. O pimentão e o tomate, ó. Tirar a cor toda aqui. E, gente, tá começando a chegar o calorzinho aqui da Bahia, hein? Glória a Deus. Ontem já fez um calorzinho, hoje também, né, tia? É. Tá começando a alimentar. Tá calorzinho aqui, já. A gente gosta mais do calor, porque, tipo assim, né? A gente senta lá fora, na frente da casa. Fica animada, a gente quer sair, quer ir pras praças, ficar na pracinha até mais tarde conversando. Quer sentar na frente de casa, assim, na rua, né? Aqui em casa, não sentei ainda aqui, porque tava meio frio, né, esses dias, né? Então não dava pra ficar sentando na frente de casa, assim. Mas quando tiver calor, minha filha, eu tenho mais cadeirinha ali, já vou colocar na frente de casa. Ficar tomando a fresca, conversando, né? Inventando quando eu poder fazer. Vindo. É muito bom. Olha, gente, vou deixar aqui pra vocês verem, tá? Os ingredientes, ó. Se quiser tirar um print, ó, tá? Essa é a massa que eu faço há muitos anos, né? Que eu peguei do Michael, que o Michael me ensinou a fazer. E eu notei que faz muito tempo nesse caderninho aqui, ó. E aqui, ó, se quiser tirar o print assim, ó, você tira, ó. Que você consegue ver melhor, tá? Eu acrescentei aqui, só foi dois ovos, porque o meu ovo tá muito pequenininho. Aí, em vez de colocar... Eu tô fazendo duas receitas, né? Então eu dobrei. Então, em vez de colocar dois ovos, eu tô colocando quatro ovos. Só que aí, os ovos tá pequenininhos, eu coloquei seis por isso. Mas aí, se você for dobrar a receita, vai ser quatro xícaras de farinha de trigo, quatro ovos, uma xícara de óleo, duas colheres pequenas de sal, ou caldo de galinha, e quatro xícaras de leite, entendeu? Se for duas receitas. Se for uma, é só essa aqui. Essa quantidade aqui é pra você colocar embaixo. Aí, no caso, você bateria de novo a mesma quantidade pra colocar em cima, pra poder forrar o recheio, entendeu? Aí, eu prefiro bater logo tudo. Se o liquidificador couber, que eu peguei o da tia ali emprestado, tá vendo? Aí, se couber, eu prefiro fazer logo tudo de uma vez, entendeu? As duas receitas, pra poder cobrir metade embaixo e metade em cima. Certo? Então, eu vou fazer agora aqui, né? Começa a fazer. O frango já tá cozinhando já aqui. A fia coteu sem perco, farei o leite, porque aí só tinha leite em pó. Não tinha leite líquido, né? Assim, né? Só tinha leite em pó. Aí, eu fiz ali quatro xícaras, né? Aí, vocês vão perguntar, Dani, que tamanho que é a xícara? Gente, não precisa nem saber o tamanho. Se você pegar um copo, né? Pra fazer a medida com ele, você usa ele pra tudo. Tipo assim, ó. Se for um copo, um copo assim de plástico, uma xícara mesmo, ou um copo assim, você vai usar ele pra tudo. Tipo assim, duas xícaras de fia de trigo. Aí, você usa dois copos assim, entendeu? Aí, você precisa de meia xícara de óleo. Aí, você usa um copo da medida que você escolher, entendeu? Então, eu tô usando esse copo aqui, ó. Essa medida aqui, que é grande. Essa medida tem, acho que tem, ó, 350 ml. Esse aqui. Então, eu tô usando esse aqui, tá bom? Tô separando os ingredientes. Já coloquei o ovo aqui, né? O óleo, que eu vou medir na hora. Aqui, a farinha de trigo já abri também. Na hora de bater aqui no liquidificador, vocês têm que colocar primeiro o líquido, tá? Pra ele não pesar. Então, é isso. Daqui a pouco, eu já vou fazer já a massa. E vou mostrar pra vocês o passo a passo. Vamos fazer, então, de receita? Eu vou colocar aqui as duas receitas, né? Então, aqui tem quatro xícaras de leite. Quatro xícaras de leite. Porque é leite em pó. Por isso que ficou assim, ó. Isso sobeu direito. Vou colocar aqui. Aí, eu vou colocar os quatro ovos, né? Que no caso, eu coloquei seis, porque é pequenininho. Ui, meu Deus. Olha como sujeira. Aqui, ó. Uma xícara de óleo. Vou colocar uma pitadinha de sal. E pronto, né? Aí, no caso, a farinha de trigo vai ser também quatro desse aqui. Só que não vai caber aqui. Tá vendo que a farinha de trigo? As quatro xícaras. Então, eu vou bater primeiro essa massa aqui. Reparar um pouco pra eu poder depois colocar a farinha de trigo, tá? Então, é isso. Não tem erro, gente. Só você seguir a... Se você tirar o print da receita que eu coloquei pra vocês, dá tudo certo, tá bom? Só bater, ó. Aí, só bater agora. Tá vendo que encheu? Não vai caber. Aí, eu vou pegar, vou tirar aqui a metade pra poder... A gente só queria bater tudo depois. Vou colocar aqui na panela que tá limpa, né? Essa mistura eu vou colocar a metade. E pronto. E agora eu vou colocar as farinhas de trigo, né? Que são... Vão dar quatro, né? A farinha de trigo pode ser sem fermento ou com fermento, tudo faz, gente. Tá? Porque de qualquer forma, ela vai mistar depois. Então, eu coloquei uma... E duas... Acho que vai caber até três aqui, ó. Primeiro eu vou bater nisso aqui, depois eu coloco a outra, tá bom? Pra não pesar do que o esticador. Aí, ó. E agora eu vou colocar as farinhas de trigo, né? Pronto, migas. Vamos fazer agora o recheio aqui, meu tempero. Vocês vão ver meu tempero. Que vergonha, menina. Ai, que vergonha que eu fiquei de vocês agora, de verdade. Imagina vocês sabendo o tempero que eu uso na minha casa. Vai que você fica pensando. Nossa, menina, essa menina não tá me nem cozinhar. Deus é mais. Não tem isso de mim, não, viu? Gente, ó. Aqui eu tenho um banho de porco. A tia falou que combina, né? Eu vou colocar aqui, ó. O jovem que fez essa banho aqui. Né? Pegou o torcinho e fritou. Então, eu vou usar um pouco aqui. Isso aqui tem muito, né? Pera aí. Deixa eu ver se eu vou dar esse tanto aqui. Se der, já nem coloco mais. Pra não ficar com gosto forte. Eu achava que não combinava, não. Tia falou que combina. Pra usar em frango, né? Sim. Agora, vamos colocar os temperos aqui. Como a tia, ele cortou tudo junto aqui. Vou colocar tudo junto, tá, gente? Ó. Pra tudo pra poder refogar. Aqui tem pimentão, tem tomate. Eu acho que não é caixa de cebola aqui. Acho que voou, né? Tem pimentão, tem cebola, tem tomate. Tem folha de coentro largo. E favaca fina. Tá? Então, esperar aqui refogar todos os temperos, tá? Pra gente, daqui a pouco, já montar nossa troca, tá bom? Nossa, chegou aqui agora. Vamos ver ela daqui a pouco. Ela tá por aqui, ó. Oi, querida. Oi. Oi, senhor, Dali. Oi, senhor. Eu pareci numa dor. O capacete bagunça tudo no nosso cabelo. Tem que ser querendo me imitar. Tudo bom? Mãe. Ai, senhor. Tem que ser querendo me imitar, porque é o meu que montar. Não. Ó, a roupa de Lari. Ela não sei qual que é. Ela embolou com a de Délica. Eu não sei qual a de Lari, qual a de Délica. Tu sabe qual é? Não, qual é o tamanho da de Lari? Acho que é 12. Deixa eu ver. O que eu fiz? O tão curto que eu achei que... Tem esse aqui. Deixa eu ver essa. 10. É, né? É, também. Eu tenho até 10. E essa aqui, só tem outra. Ó, eu achei tão pequeno. Foi esse aqui da de Délica, não. Mas por quê? Só que 14. Mas por que é 2? Não sei. Mas de Lari não é 14, né? Não, ela não tirou só uma. Foi, mas eu pensei, vai que trouxe na bochila. Não, a do Délica. Ó, agora eu só achei tão pequeno pra Délica isso aqui. Torta. Ah, com essa fome, ela gosta. Eu como um pedacinho assim, mas eu não vou. Ah, né? Muito pena. Gente, você acredita que a Marcia não gosta de torta, gente. Eu nunca vi, vai que não gosta de torta. Eu vi assim, que aí, para os que não gostam, nem comem. Eu como um pedacinho só de torta. Ela come, mas tem vontade, né? É, você só tem uma parada assim, porque... Não, ela tá aqui, tira um pedacinho, mas não tem um pedacinho só, não. Ela pensou. Vou começar a temperar, vou colocar coloral, cominho, quer dizer... Não, coloral. Coloral. Cominho. Gente, eu não tenho, eu não tenho um... É o dos galinhas, que era muito importante colocar aqui, né? Já que eu não tenho, eu vou colocar um sazon. De alho que eu tenho ali, pra dar um saborzinho a mais, entendeu? Assim, ó. E já vou passar pra cá, pro frango. Entendeu? Ó, que aí eu vou colocar o restante do tempero, né? O molho que eu vou colocar, creme de leite. Olha isso, gente. Tempero pra cá, já, ó. Ó, gente, vou colocar esse sazonzinho de frango que eu achei aqui na geladeira. Ó, não sabe o que é de frango? Vou botar aqui. Vou usar um molho de tomate assim, gente, ó. O completo. Vou colocar o milho também, gente, ó. Gente, vou colocar um pouquinho de azeitona, ó. Não é muito porque a tia não gosta muito de azeitona? Eu vou colocar só algumas. Minhas migas, agora eu vou colocar o creme de leite, tá vendo? Vou colocar duas caixinhas, tá? Ó. 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 Gente, agora vamos montar a nossa torta, ó. Tá aqui a massa, tá vendo? A Márcia, tá vendo? A Márcia aqui. Vamos colocar aqui metade da massa, ó. Ó, gente, eu não gosto muito de sentir torta sem, assim, muito recheio e pouca massa, não. Gosto de sentir a massa, gosto de sentir o recheio. Então, ó. Coloquei aqui. Eu gosto de sentir os dois, recheio e massa, entendeu? Se você colocar muita massa e pouco recheio, fica ruim. Fica vice-versa. Então, a gente tem que lembrar. Meu Deus do céu, coloquei um alho e foi isso. Ah, não tem gosto. Meu Deus do céu. Gente, agora eu não coloquei um alho na torta. Gente, não acredito. Deixa, Dani, agora. Vou misturar o alho no frango. Será que vai passar? Agora a gente tem que refogar, já fica esquisito. Meu Deus, como é que pode, gente? Parece que você joga o alho. Coloca ele na torta na linha com óleo e joga assim com manteiga. Meu Deus, é isso. Eu fiquei pensando assim. Ah, não dá muito gosto, tá vendo? Viu? O alho dá muito gosto. Olha, é legal. Ah, não. O que tá que é gosto, não dá não, gente. Meu Deus. Gente, ó. Quando vocês for fazer na casa de vocês, coloca o alho, pelo amor de Deus, gente, ó. Agora eu coloquei um pouquinho de manteiga aqui, vou fritar aqui com o alho, pra misturar o meu frango. Ó, tá bonito. Pra dar o coelho, tudo bem, tem coisa. Ó, meu Deus. Vem, tá tendo dois alhos por aí. Ó, meu Deus. Ó, ó, ó. Ó. Tá bom. Tá bom? Tá bom o carro que fez com a janta? Você entende? Todo mundo tá errado. Se aqui, se tá bom, então tá ótimo. Essa torta quase que saia certa. Meia toque, o nome é toque. Né? Meia toque, o nome é toque. Tá vendo, gente? Vocês não seguem a minha dica, não. Faz certo mesmo? Vamos agora aqui, gente, ó. Colocar todo em toque. Gente, tá acontecendo como eu vou... Eu só quero que 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 eu vou... gente tô aqui fora agora vou aproveitar que a torta tá lá no forno já assando e vou estender roupa gente aqui a máquina tá cheia né que lavou tudo cheirozinho então vou já pegar para estender ali que eu acho que não vai chover hoje né ai gente peraí o galinheiro ficou tão fofo olha só esse job viu ele é caprichoso ó tá prontinho aqui ó só era assim a dânia vai ficar pequeno gente para duas ou três galinhas que ele vai colocar entendeu então assim meu tem espaço para elas ele quer colocar aqui deixar ele deixa ele que logo logo você tá indo para o sítio vai levar ela para o sítio também entendeu e aí ó ficou bonitinho fez a portinha né ó tá vendo e aqui ficou com até o pauzinho para elas ficarem por cima que legal foi engraçado aí ó ela vai ser bem cuidado tá precisando que minha filha tá vendo aí ó aí agora você me que a roupa né eu peguei a conta do baral que tava aqui peguei guardei pessoal tá aqui dentro ó esperando daqui a pouco vai sair a porta já e esqueci de colocar o requeijão gente vocês viram tá acontecendo comigo hoje não esqueci de colocar o alho esqueci de colocar o requeijão meu Deus não eu vou tentar colocar depois por cima o requeijão para poder ver se asso um pouco e aí 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 gente ó estendi aqui as roupinhas né que acho que hoje não vai chover eu acho né na madrugada então é isso eu vou lavar a torta agora vai estar bom vamos comigo ver o negócio que eu esqueci de colocar gente ó meu Deus mas enfim a massa de lavada a louça também aí eu lavei também só as panela que ficou e o liquidificador e agora vamos ver aqui e aí eu pensei colocar por cima sabe que ficar ruim eu tô colocado por dentro e aí coloquei o catupiry por cima não sei se vai dar certo mas coloquei agora você me deixa terminar de assar minha gente tirei aqui a torta aqui linda que tá gente fala sério gente agora vou tirar aqui ó tá bem quente só que tá tarde gente não quer ficar esperando muito né então vou tirar aqui logo para o cara e para o Lucas para poder eles comerem tem que tirar aqui ó assim um ladinho peraí essa faca aqui assim ó e deu a grudadinha que demorou um pouquinho para sair minhas migas ficou pronta a torta gente ó tá muito quente só que a gente não vai esperar esfriar porque as coisas que todo mundo dá por conta tarde já nove e pouca da noite e assim daí a hora de esperar um pouquinho olha esse gás assim tá né o recheio mas ficou bonita viu gente olha vocês verem ó que delícia ó para vocês verem como ficou bem molhadinha ó bem recheadinha que delícia gente ó vai colocar vamos falar aqui ó e não gostei ó vamos comer então a gente esvamparam nao bem a hora de jogar Vamos lá. Gente, o pessoal tá aqui comendo, né? Tem gente que já repetiu. Eu tô no segundo pedaço, né? Ih, é sinal que tá bom, né? Você gostou, Marcos? Você fala aí. Eu não sou fã de torta, eu vim ficar dica, mas essa aqui, né? Eu tô no segundo pedaço. Primeira vez que eu repito torta na minha vida. Tá vendo? Tá vendo? Fiz uma olhadinha, ó. Ficou boa, então, né? Suculenta, cheia de tempero. E frango, é. E muito catupiry. Deu muito gosto, viu? E o Derek, foi bem, gostaram? Não, delícia, viu? Delícia? Isso aí. E aí, tia, gostou? Vamos ter que ir pra repetir. E o Danito? Eu não gostei, não. Tô no segundo round. E o tio e o Jóvis? Tá muito gostosa, mas eu só gosto de comer esse pedaço, hein? Ah, amor. O que foi? Deu nem eu que não tô com o pedaço. Deu pra mim, deu. Deu pra mim, deu. Eu não gosto, não deu, não, gente. Tá bom, amor? Deu pra mim, eu dei. Deu pra mim, Deus do céu. Ah, que bom, então. Que bom que eu gostava. Deu bem que deu certo, né, gente? Demorou, mas saiu. Lara e o Lucas, tá achando bom? Tá bom. Ah, então tá bom, então. Eu comi um, né? Vou pegar mais um também, que tá bem gostoso. Eu achei muito boa, gente. Vale a pena fazer, viu? Ficou gostosa. Eu gostei. Ficou bem cremosinha, né, tia? Ficou cremosinha, viu? É. Delícia, gente. Valeu a pena, espera, viu? Porque tava demorando, agora vale a pena. É isso aí. Vou pegar mais um pedaço aqui. Vocês querem, migas, também? E, ó, gente, ó, bem recheadinha. Ficou com a massa boa também, ó. Tá vendo? Delícia. No bravado, no bravado. Bom dia, minhas amigas e meus amigos, tudo bem? Hoje é outro dia de manhã. Ontem eu nem gravei mais nada pra vocês, né? Depois que o pessoal foi embora, aí a Márcia ficou aqui, né? Com a gente, conversou até mais tarde. Aí aproveitei e lavei a louça também, de jeito do limpinho, ó. O Lucas tá aqui. Bom dia. Bom dia. Paga o seu cabelinho já. Deixa eu arrumar. O Lucas vai pra escola, não é, mãe? É. Né? Mãe? A lari vai, a cola. A lari vai, mais tarde. E aí, gente, né? Fez louça lavada, fogão limpo. Aqui vou organizar hoje, né? Mas eu passei um pano, limpei mesa. Tá vendo? Ó, tudo arrumadinho. Vou poder, né? Hoje amanhecer mais organizado. Tchau, Lucas. Já vou estar ali esperando a perua com ele. Tchau, mãe, ó. Te amo, goitoso. Bom, minhas amigas, Lucas já foi pra escola, né? Tava aqui lendo a palavra do Senhor. Já li a Bíblia. Agora vou cuidar no café, né? Pra gente tomar o cafezinho da filha. Começou na bula ainda, né? Acordei agora, né? Então, também, meio assim, acordando ainda. Gente, foi muito bom ontem. Gente, todo mundo amou a torta. Realmente, eu também achei muito boa. Ficou muito gostosa. Bem caprichada. Sabe o tempero, o sabor. Nossa, tava muito boa. Muito boa mesmo. Até a Márcia, que não gosta muito de torta, gostou. Ainda repetiu. Ela falou, Dani, não gosta muito de torta. Mas essa aqui, eu amei, que ela falou. Realmente, tava muito gostosa mesmo. Muito bem temperada, viu? Ficou muito boa. Agora eu vou finalizar o vlog de hoje por aqui, tá bom? Que Deus abençoe muito sua vida, seu lar, sua família. Que Deus nunca deixe faltar a paz, saúde, amor e o alimento da sua casa. Que Jesus te ama e eu também te amo em nome de Jesus. E que Deus abençoe vocês grandemente, tá? Me segue no Instagram, tá bom? Se você não me segue no Instagram, não sabe como me seguir. Aqui embaixo tem escrito assim, ó. Bem mais, né? Você clica. Aí vai estar lá os links, né? Azul assim, né? Aí vai estar no Instagram, TikTok, e-mail pra contato, né? Se quiser alguma parceria. Aí você clica no link azul, por exemplo, do Instagram. E vai direto pro meu Instagram. Aí chega lá você clica em seguir. E ativa as notificações, que é bem facinho também, tá? E aí fica me seguindo, me vê lá. Que eu sempre posto coisa por lá também. Então, bem ativa no meu Instagram, né, gente? Graças a Deus, tô feliz. Tô postando vídeos no Instagram. Tô postando stories todos os dias. Então, vocês vão ter bastante conteúdo lá no meu Instagram, tá bom? E é isso. Meu TikTok também. Então, posto bastante por lá. Faço live também. Entro em live ao vivo. Então, vale a pena vocês me seguirem, tá bom? Beijo em vocês. Que Deus abençoe sua vida, tá bom? Fica com Deus no seu próximo vídeo. E fui!